Olá meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos comentar ali sobre a tal da censura que a gente teve no Stellar Blade um tempo atrás, né? Que muita gente alegou censura, vocês vão entender porque eu tô falando entre aspas aqui, né? Mas que aparentemente a desenvolvedora voltou atrás e modificou essa questão, né? Vocês vão entender o que aconteceu aqui, a gente vai explicar um pouquinho e também vão relembrar o que aconteceu que a galera reclamou no caso do Stellar Blade, tá? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica na descrição para você concorrer àquele Play 5 bonito e vem comigo para o vídeo. Bem, no passado o Stellar Blade, né? Ele teve alterações em alguns trajes, tampando mais a Eevee e a galera achou que isso daí era parte de culpa da Sony, tá? De ter exigido dos desenvolvedores essa modificação, mas os desenvolvedores falaram que não foi isso. Por isso que eu falei censura aqui, porque ficou nessa dúvida, muita gente não acreditou nos desenvolvedores, tá? Mas a gente não sabe 100% da verdade. Mas calma lá, deixa eu mostrar o que aconteceu primeiro, né? Quando o jogo saiu, ele tava na versão 1.0. A versão 1.0, né, ela está entretanto disponível apenas na versão disco, porque se você baixar o digital, ele já vai vir com os updates atualizados. E, né, quando você pegava o jogo no primeiro dia, versão digital, você já tinha essa atualização que tampava as roupas da personagem, tá? E a galera conseguiu ver, quem comprou a mídia física viu que teve uma modificação nos trajes da personagem. E aí a galera alegou que teria uma espécie de censura aqui. Vamos dar uma olhada como é que eram os trajes. Esse aqui foi um dos trajes, né, foram dois que chamou mais atenção do pessoal, tá? Esse aqui, ele tampava essa parte da barriga aqui, né, e mostrava aqui em cima, né, normal. Só que na versão 1.002, né, que foi a versão que já foi o patch ali de atualização, eles adicionaram uma espécie de, tipo como se fosse, né, uma continuação aqui, né, tampando mais essa parte aqui da Eevee, tá? E o outro traje foi esse aqui, né, que ele era mais decotadão e eles adicionaram aqui, né, uma coisa tampando também. Esse traje aqui também, embora não dê pra ver 100% da imagem, ele era mais, assim, puxado aqui, né, na parte do quadril e eles também meio que desceram mais, tampando mais o quadril ali da personagem, tá? Essas aqui foram as duas alterações, né, que a galera reclamou bastante aí em relação ao Stellar Blade, tá? Então a galera começou até a levantar ali os movimentos Free Stellar Blade e tal, né, porque a galera achou que seria culpa da Sony essa censura, tá? Os desenvolvedores, eles comentaram sobre isso, né, o desenvolvedor chegou a comentar um pouquinho sobre isso, vamos dar uma lida aqui no que ele falou também ali na época que tava mais em alta esse assunto. Ele falou que assim, não acho que só porque as roupinhas, né, aparecem muito não significa necessariamente que elas são boas, isso é algo que foi modificado para a qualidade, dizia ele. Como resultado, há partes em que eles diminuem essas coisas de aparecer muito, né, ou em momentos que eles enfatizam isso. Esse é o produto final que queremos mostrar como resultado pretendido. Então, ou seja, eles querem não um negócio que só seja mostrado, eles querem um negócio que seja fashion de acordo com a visão deles, tá? Essa daí foi a alegação do... acho que foi de um dos diretores ali do game, tá? Mas o que a galera não acreditou nisso? Pelo fato de que, pô, a Sony financiou o projeto dos caras, né, então assim, dificilmente, por mais que tenha sido talvez uma pressão da Sony ali, os desenvolvedores, eles não iriam chegar e a vontade de falar, foi a Sony aqui que fez isso, culpa dos caras aqui, ó, foi eles aqui, tá? Então a galera não chegou a acreditar nos desenvolvedores aí, tá? Porém, tem um outro ponto que eu até falei no meu último vídeo lá, que é muito estranho se de fato fosse uma censura ali a mando da Sony, porque se foi, foi uma das coisas mais inúteis que eu já vi, porque são dois trajes, são... Desses trajes aqui, mano, tem trajes muito mais à mostra, muito mais, meu amigo. Por que que eles foram só em cima desses dois, sendo que poderiam ir em cima de uns bem piores, cara? Né, então essa aqui ficou a minha questão, pô, é muito esquisito, tá? Então me parece mesmo ter sido ali, é, visão dos desenvolvedores de fazer isso, tá? É, e, assim, é muito estranho, foi uma das coisas mais inúteis se realmente teve ali mando da Sony pra isso, tá? Só que, né, a princípio os desenvolvedores voltaram atrás e deram uma opção pros jogadores. A galera reclamou bastante, os desenvolvedores decidiram ouvir aí os jogadores, né, nessa questão, e voltaram atrás. Bem, o fato é que, assim, eu entendo, tá? Antes da gente entrar ali nas mudanças, eu entendo a galera que reclamou. O que que foi a reclamação da galera? A reclamação da galera, né, não foi porque eles querem que tem que mostrar tudo. Ai, meu Deus, eu vou chorar no meu joguinho se não mostrar. Eu entendi que a reclamação da galera foi a intenção por trás de fazer isso, tá? Porque aí, né, se foi realmente a manda ali da Sony e tal, foi, é, é uma interferência na decisão criativa dos desenvolvedores. E eu sempre vou ser contra isso. Eu acho que os desenvolvedores têm que fazer o que eles acham mais interessante pro jogo deles. Se isso for uma pressão da Sony, foi tosco, e eu entendo 100% a reclamação dessa galera. Eu sei que a reclamação do pessoal não é mostrar a mais, tem que mostrar a mais. Isso é a intenção por trás do que foi feito ali, tá? Então, é, realmente eu entendo isso daí. E eu acho que foi uma decisão errada se partiu por parte da Sony, por parte, é, detrás da Sony. Mas é o que eu falei. Enfim, no fim, a gente não vai saber. A gente vai ficar na especulação porque eles não vão falar, pô, foi eles, tá? Foi a Sony aqui que falou isso porque eles vão se queimar ali. É uma parceira deles. Eu acredito que pode ter até questão contratual que eles não possam falar disso. Mas, mas, por isso aqui pra mim corrobora mais ainda de que foi uma decisão criativa. A partir desse novo update que chegou pro jogo, olha só. Esse novo update que chegou pro jogo, ele trouxe, né? O .003, ele trouxe um novo modo de Boys Rush ali, né? Que você pode enfrentar vários chefes de uma vez só, né? E você ganha recompensas com isso, tá? Você tem trajes novos. Você tem esse Neuralink aqui, que é um novo traje pra ir. Bem legal o traje, inclusive. E eles trouxeram esses dois outros trajes aqui, né? Que esse aqui é uma versão, uma versão preta e uma versão branca dos mesmos trajes, tá? Então, nós tivemos esses dois trajes adicionados. Então, né? O que aconteceu? Nessa atualização vieram esses dois trajes aqui, tá? Esse traje aqui, o primeiro, né? Que acho que é Nick, alguma coisa. E se você for ver, esse traje aqui, ele é basicamente essa versão que foi ali, né? Adicionada mais detalhes, ó. Que era esse aqui, adicionado isso aqui, né? Eles simplesmente foram lá e fizeram a versão meio que vermelha desse traje, tá? Pra galera ali que reclamou daquele outro traje. E também fizeram a versão do outro traje, né? Desse traje aqui, né? Que tinham adicionado a tampagem aqui. Só que uma versão azul dele, um pouco diferentinha, mas com o mesmo conceito ali. Que esse aqui é o Midsummer Alice, tá? Então, eles adicionaram esses dois trajes aqui, né? Como uma resposta àqueles outros trajes que tinham sido alterados. Pessoal, tô adicionando isso aqui no vídeo também, porque apareceu pra mim, eu não tinha visto. Que o pessoal tá reclamando também do novo set da Kunoichi. Que se você for ver a versão 1.00, né? Eu acho que ela existia já no jogo, eu não sei, nos arquivos do jogo, né? E agora que ela veio na versão 1.03, a galera conseguiu perceber que houve uma alteração. Onde você vê que ela é menos transparente ali. E o pessoal tava alegando que foi uma censura e tal. Entretanto, né? Essa discussão ficou bem dividida pelo que eu tava lendo aqui. Muita gente tá falando que não, cara. Isso aqui era uma versão que nem tava ali direito na 1.1. E que você consegue ver que ela foi modificada ali. Levemente modificada. Até sair nessa versão 1.03. Então, que não aparenta ser nada ali, né? De censura por trás. Outros, entretanto, acham que há algo ali por trás. E que a Sony mandou deixar menos transparente aí, tá? Só pra atualizar vocês em questão a esse set. Mas, a gente recebeu de volta esses dois sets aí. Que tem a versão não censurada, né? Como alguns estão chamando. E eu acho que se a Sony fosse, né? Censurar esta aqui em questão. Eles não iriam deixar lançar essas outras duas versões não censuradas. Então, não faz sentido. Acredito que aqui também, né? Foi uma decisão dos desenvolvedores. Que ainda, né? Por sinal, tá transparente. E algumas pessoas falaram que depende do ângulo que tu olha, inclusive. Eu não estou jogando essa versão pra testar isso. E também acho que eu não iria testar, não. Então, assim. Achei legal a ideia dos desenvolvedores. Porque, assim, eles viram, né? Por mais que tenha sido... Foi a nossa ideia fazer isso. A gente quis fazer isso. A galera não gostou? Beleza. Vamos dar uma outra opção. Vamos lançar uma versão que é bem parecida, né? É basicamente uma versão alternativa daqueles trajes. Do jeito que eles eram originalmente. Então, além da gente ter um traje... A gente ganhou dois trajes novos um pouco diferentes. Com o mesmo estilo visual dos últimos trajes. Então, por isso que eu acho que talvez não tenha sido realmente nada por parte da Sony. Porque senão, iam barrar isso aqui, né? Não iam deixar os desenvolvedores lançar esse update. Para a Sony aí, tá? Então, eu acho que agora meio que acabou essa discussão em relação aos trajes, né? Os desenvolvedores ali... Foi uma decisão criativa deles. E eles decidiram ouvir os jogadores que não ficaram satisfeitos com isso. Falaram, não, beleza. Toma essa versão aí, né? Vamos ver aí se vocês querem essa versão. Não faz mal ter mais umas skins de milhares de skins que tem no jogo. Então, basicamente, é isso daí. Que rolou com o Stellar Blade, né? E eu acho que chegamos ao fim da saga aí, né? Eu acho, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo pro Pô. Até a próxima. Tchau, tchau.